Alô, alô, atenção! Vai começar agora o Cassino do Chacrinha! Vem pra roda, a empolgada torta, e a galera... Ei, psiu! Daí a surpresa! De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, Grande Rio, a minha maior paixão! Meu iaia, quanto a sirene tocar, a massa toda cantar, vai para o trono ou não vai? Ei, chacrete, o bumbum rebolar, eu vou brilhar na TV, ouvi de novo dizer... Oh, Terezinha! Oh, Terezinha! Vai começar mais o Cassino do Chacrinha! Oh, Terezinha! Oh, Terezinha! A grande Rio é o Cassino do Chacrinha! O show não terminou, vou desfilar nos braços do meu povo, outra vez vou ficar... Baluco, beleza! Agora aguenta, coração, alegria, alegria, ela é o bom da canção... Sou um velho guerreiro, um tropicalista, eu não vim pra explicar... Vou te confundir, se eu fuzinar, leva o troféu, abacaxi... É baiana! É baiana, o seu balanço sempre encanta, pode avisa, vem pro meu samba... Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, se é Maria ou João, deixa pra lá... É baiana! É baiana, o seu balanço sempre encanta, pode avisa, vem pro meu samba... Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, se é Maria ou João, deixa pra lá... E por falar em saudade, o preto e o branco da televisão... Nas sombras do rádio, tocando amores, a luta pelos bastidores... Minha florida, a flor mais linda, desabrochou... Chacrinha, morada que batiza o meu sucesso... São tantas emoções, eu te confesso, sou abelado... Aquele abraço, esse fim... Fez o rumbi nasceu, eu venimo... No frio dessa gente arretada... Vou me acabar, no galo da madrugada... Eu ia ia ia, quando a sirene tocar, a massa toda cantar... Vai para o trono, não vai... Vai para o trono, não vai... Deixa o net e o bumbum devorar... Eu vou brigar pra te ver, ouvir de novo dizer... Ó Terezinha! Ó Terezinha! Ó Terezinha! Ó Terezinha! Vai começar mais um cassino do Chapinha! Ó Terezinha! Ó Terezinha! Ó Terezinha! Ó Terezinha! Respirar coba. Vou desfilar, dos braços do meu povo! Vou caber publicar, barulho com um computer... Agora, comendo botar, coração... joue a aventura, a alegria, alegria... O dono, da canção, sou abelho guerreiro! Um do shoppin localista... Eu não vim pra explicar... what? Tá kidão fudido! Se eu cozinar Se eu van no tron celo pataxi, e vaipled ao sonde que ficar alta... Roda e avisa, vem pro meu samba Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Se é Maria ou João, deixa pra lá Mañana o seu balão sempre encanta Roda e avisa, vem pro meu samba Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Se é Maria ou João, deixa pra lá E por falar em saudade O preto e o branco da televisão Traz ondas do rádio, tô dando amores A luta pelos bastidores Minha florida, a flor mais linda Desagrochou, chacrinha Morada que batiza o meu sucesso São tantas emoções, eu te confesso Sou abelado, aquele abraço Descente, em surdo e nasceu o bebê-nino No preto dessa gente arretada Vou me acabar, no galo da margará Ei, ai, 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 quando a sirene tocar A nossa torre é cantar Vai para o trono não vai Deixa a frente e o cumpum rebola Eu vou brilhar pra te ver Outro e de novo diz Ô Terezinha, ô Terezinha, ô Terezinha Vai começar mais o cassino do Chacrinha Ô Terezinha, ô Terezinha A Grandezinha é o cassino do Chacrinha Alô Terezinha, ô Terezinha, ô Terezinha A Grandezinha é o cassino do Chacrinha